Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu resolvi fazer um vlog pra vocês Hoje eu tô indo na InterTV aqui da minha cidade Que é afiliado à Rede Globo E eu vou gravar a chamada do programa de Gai Que é um programa aqui da minha cidade também E eu vou levar vocês comigo Eu espero muito que vocês gostem É por isso que eu tô vindo aqui com essa cara lavada Mas é porque eu vou mostrar o dia todo pra vocês Eu vou mostrar tudo por lá, os bastidores Então vem comigo Amores, eu acabei de chegar aqui na InterTV Na série da InterTV Fui a primeira a chegar, porque da última vez eu fui a última Então dessa vez eu me preveni pra ser a primeira E eu tô aqui, esperando os produtores do programa Pra gente começar E eu vou mostrar tudo pra vocês Eu só não gostei muito porque eu vim sozinha Então eu vou ter que gravar tudo sozinha Não sei se eu vou poder mostrar muita coisa Mas tudo que eu puder mostrar e conseguir mostrar Eu vou mostrar pra vocês, tá? E deixa eu explicar também o que eu vim fazer aqui Eu vim participar da vinheta do começo do programa de Gai Então eles me convidaram e convidaram mais algumas pessoas, eu acredito E a gente veio fazer isso, gravar a vinheta E aí pra cá Eles controlam o link ao vivo As pessoas controlam o link ao vivo Pra se ver se tá chegando sinal, se tem retorno de imagem Essas coisas Quer conhecer a parte de baixo? No fosso Hoje a gente tá sem maquiador O marão que chega faz a sua parte, se arruma e tal Não, não se sobre isso Aqui tem gente que deixa algumas roupas Então eu vou dar um grau com frequência Eu não deixo roupa aqui Aquela parte lá é o G1GE Toda parte de informação Toda parte de site e tal Então a gente toma aqui É uma equipe pequena Mas a gente trabalha bastante Essa parte aqui é a parte do Bom Dia R&E E eu me sento aqui de cabida Porque eu já vi a gente nessa mesa E aí vai de onde vai? Cada bairro não fala só bairro do B&E Aqui é o chefe de redação que fica Aí a gente tá na parte do R&E da Cidade Santa É o R&E da Noite E ali aqueles três, vai perto do vídeo São três produtores Aí a gente tá na parte de todas as emissoras E aí são seis produtores São cinco dias que funcionam o dia inteiro Pra colocar o barragem lá O pessoal do Bom Dia R&E Chega aqui quatro e meia da manhã E geralmente sai uma hora da tarde E aí chega outra aqui pra fazer o R&E Do meio dia, geralmente chega nove horas E aí sai um pouco mais tarde também E aí o pessoal que tá aqui Porque o Bom Dia R&E Tem uma jornada muito grande Ele tem uma hora e meia de jornada Então tem dois editores de jornada Um que fica até meio dia E o outro que pega a partir das emissoras Até a noite e da noite Pra poder dar conta E aí são os editores de mar A gente trabalha com a bandeja Então a gente trabalha com a matéria E a gente trabalha com a matéria E a gente trabalha com a matéria E a gente trabalha com a matéria A gente trabalha com a matéria Porque essa jornada Apesar de ser um programa de jornada Não ser a corretiva que tem nos jornais A edição da gente é muito mais trabalhada Então precisa de muito mais tempo Pra fazer Por isso que a gente grava uma matéria Tá falando Tem um mês de matéria pra lá ainda Porque a gente tem uma gaveta Hoje eu tenho mais de 10 matérias de gaveta Porque pra quando precisar Eu ter conteúdo em casa Então tá tamparado Tchau 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 Bom meus amores Eu já cheguei em casa Não deu pra me finalizar o vlog Lá na redação do Big AI Na redação da InterTV Mas foi isso gente Eu fui pra lá Esperei minha vez Gravei Conheci um pouquinho do estúdio E voltei pra cá E como vocês viram A minha parte Como a de todos os outros É só sentar E ficar fazendo uns gestos Assim As caras e bocas Que é o que vai aparecer na vinheta do programa E foi isso gente Desculpa se o vlog ficou um pouco pequeno Mas eu tentei mostrar tudo pra vocês Mas terão outros vlogs aqui no canal Então eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa um like aqui no vídeo se você gostou Não se esquece de se inscrever aqui no canal Que é muito importante pra gente crescer Tá bom Me segue também nas minhas redes sociais Que eu vou deixar todas aqui embaixo E é isso gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau